Nós somos bons amigos, Márcia. Nada pode interferir numa amizade que nasceu tão forte. Tá bom. Mais vinho? Mais vinho. Tá bom? Preocupado com a clínica? Não, não. Não, na verdade, eu deveria estar mais preocupado com a clínica. Sabe, eu não consigo. Não, eu não consigo. Eu cansei de ser o dono. Eu cansei de praticar essa medicina materialista. O que eu queria mesmo era clínica mais relaxada, com menos pressão. Sabe que se eu fechar o olho agora, de repente, eu consigo te ver numa rua tranquila, num consultório pequeno. É tudo que eu quero na minha vida. Puxa, eu não queria mais pensar em dinheiro, falência, aparências. Márcia, eu fui fazer medicina exatamente pelo que a profissão tem de idealismo, de sacerdócio. É, deve ser muito triste a gente perder os sonhos, assim, pelo caminho. Ainda mais um sonho assim como o seu, né? Não, mas a gente não perde os sonhos nunca. Sei lá, eles ficam lá guardados, escondidos. De repente, eles voltam e começam a incomodar você. Mas não tem um jeito de você fazer o que você quer? Nesse momento, não. Eu estou pressionado por tudo quanto é lado. Ah, mas nada é mais forte do que a sua vontade. Ah, João, você conseguiu coisas que uma pessoa lutaria a vida inteira pra conseguir. Posição, um nome conceituado. Não existe uma maneira de você reverter isso em seu benefício? Quem sabe. Quem sabe, não. Eu dou a maior força. Você me dá a maior força, eu adoro isso. Imagine se eu tentasse tocar nesse assunto com a Gilda ou com a Marília. Por quê? Elas não iam gostar? Não, elas não iam deixar acabar de falar. Bom, agora vamos falar sobre os seus sonhos. Ah, não, não. Continue me falando desses seus planos. de exercer uma medicina com menos dinheiro. Fala disso. Bom. Entra. Como assim? Entra, Coronel Bartolomeu. Hoje você é o patrão, eu sou o motorista. Entra logo. Bom. Para onde o senhor quer ir, patrão? Bom, atrás dos dois chantageistas. Por favor. Complicou. Como era de se esperar, as coisas se complicaram mais ainda. As cirurgias da semana foram quase todas canceladas. E os convênios também. Eles estão telefonando, querendo cancelar os contratos. A nossa situação não está nada fácil. Nosso déficit aumentou ainda mais. Nossa perspectiva de salvação, a curta, médio prazo, não existe. Meu Deus, o que a gente faz, João? Bom dia, meu amor. Bom dia. Te procurei ontem, o dia todo. É. Eu estava muito ocupado ontem. É? Com o caso da Mariana? Você abre comigo, Jorge. Eu quero saber qual é a tua relação com a Mariana. Minha relação com a Mariana? Eu soube que você e meu pai ficaram conversando por horas. Eu sei que a Mariana é tua conhecida, foi sua paciente na clínica. Depois se empregou lá por um pedido seu ao doutor Fontana e agora confessa que matou o Varela. O que está acontecendo, Jorge? Eu quero saber. Como vai, senhor Bartolomeu? Coronel Bartolomeu. Sentem-se. A Cláudia falou com o senhor? Falou. Bem, eu... acho que está na hora de acertar os ossos ponteiros, ô. Eu não gosto de chantagem. É mesmo, é? Pois eu acho melhor o senhor pensar o que nós estamos pensando em fazer uma visita à sua senhora, dona Paula. O que é que o senhor acha? U.S.